Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós iremos realizar o update dos arquivos que contenham imagens, ok? Para isso gente, como é um script muito grande e complexo eu resolvi postar ele no meu portal e vocês podem estar baixando ele no link que eu deixei aí na descrição ou entrando diretamente no meu portal e na página de downloads, arquivos videoaulas, tá? Clicou aqui para baixar o arquivo, você vai receber uma pasta zipada com o arquivo editarportfolio.php e vocês traiam eles dentro da pasta update que está dentro do diretório do nosso admin, tá? Tendo ele extraído, vocês vão ver que o arquivo está todo comentado e nós vamos agora passo a passo entendendo o que cada parte desse arquivo faz, ok? Então depois da nossa vinheta de abertura nós já vamos ficar com a aula de hoje Bom gente, antes de nós olharmos o documento que nós baixamos vocês deixem já pronto a página portfólio.php que é semelhante àquela que nós criamos nos sites relacionados e também a opção de editar dela que é editar-underline-portfolio.php lembrando que esse formulário aqui na editarportfolio vai ter que estar apontando para a minha pasta update e para esse arquivo que nós baixamos agora que é o editar-underline-portfolio.php tá? Se atentando para o enc-type desse formulário que tem que ser multipartform data porque nós iremos trabalhar com imagens dentro dele e também colocando o novo campo que nós aprendemos na aula anterior que é do tipo Widen recebendo o ID aí para poder fazer a atualização corretamente no banco e agora nós podemos trabalhar com o arquivo que foi baixado Bom, nas primeiras linhas de código aqui vocês podem perceber que nós fizemos a inicialização dos nossos includes a primeira função que nós colocamos foi a função atualizar então a gente fez o link com a função atualizar normalzinho o segundo include perceba que é a função select2.php por que eu não usei o função select para colocar aqui? essa é a primeira página onde nós estamos usando dois tipos de funções usando o select e o atualizar e perceba que se eu usasse o select ele tem uma conexão aqui com o banco e o atualizar ele tem outra conexão com o banco isso iria entrar em conflito até porque as pastas que eles puxam são diferentes perceba que da função select é uma pasta de diferença enquanto da função atualizar são duas pastas de diferença então para que não se tenha esse problema nós mantemos a função atualizar como ela é e criamos a função select2 que não possui esses includes de conexão de abertura e fechamento até porque ela vai aproveitar aqui da função atualizar esses includes então para não se dar o trabalho de nós mudarmos todos os nossos includes eu resolvi fazer esse novo arquivo tá bom? então a mudança é só nesse topo caso vocês queiram fazer de uma maneira mais correta de uma maneira mais profissional vocês podem retirar os includes de todas as nossas funções e inserir eles direto aqui por exemplo no editar portfólio colocar aqui na galeria de includes dele aqui em cima colocar já as funções de conexão e de fechamento de conexão que não tem problema algum é até o modo mais certo de se fazer por que eu fiz de outra forma? porque nós precisávamos testar esses arquivos antes de executar eles da forma correta então para não se dar muito trabalho para na outra aula ter que retirar e colocar em outro canto eu preferi deixar eles da forma como estão e fazer um novo arquivo fechando os nossos includes nós vamos começar aqui a resgatar os valores do nosso formulário então tudo que foi postado aqui ele vai ser recebido através dos nossos requests perceba que estamos recebendo o título e a url vai ser igualzinho lá no inserir aonde ele pegou o título e criou uma url amigável o restante é da mesma maneira que nós vimos nas aulas anteriores incluindo o nosso ID não tem muito o que a gente falar a respeito aqui desses resgates de valores que foram postados no nosso formulário agora gente quando nós estamos falando de um campo de atualização aonde eu posso atualizar imagens nós temos um detalhe que vai fazer toda a diferença na hora que nós formos lançar o nosso código perceba que aqui no meu editar portfólio a princípio quando ele foi carregado ele não carregou nenhuma imagem no meu campo destinado às imagens então se eu não selecionar nenhuma imagem aqui e fazer um editar portfólio normal ele vai acabar perdendo o link da minha imagem então o que eu quero fazer aqui eu quero que quando eu editar meu portfólio por exemplo só para mudar o título ele não mexa na imagem ou qualquer outro campo que não seja a imagem ele não mexa na imagem ele permaneça na imagem que foi colocada no inserir agora quando eu selecionar uma imagem eu quero que ele troque aquela imagem que ele apague aquela que foi colocada inicialmente no diretório e coloque a nova no lugar e que também faça a troca no banco de dados dessa imagem então como que nós vamos fazer isso? então a gente vai fazer uma verificação para ver se foi selecionado um arquivo esse file name então se ele não foi selecionado vai ser false sendo false a gente vai fazer a atualização normal do nosso banco sem selecionar a nossa imagem de que forma? pegamos lá igual fizemos na aula anterior o atualizar pegamos o array aqui no caso com título, url, resumo, conteúdo e data e não selecionamos o último campo que é o campo do img destaque depois disso chamamos as nossas variáveis normalmente e fazemos a atualização depois da atualização ele vai retornar para o nosso portfólio com a informação ok sem mexer na imagem vamos ver se isso já está funcionando vou selecionar aqui para cancelar o meu campo img está vazio vou mudar aqui de item 3 para item 7 e clicar em atualizar edição concluída vamos ver no nosso banco atualizei item 7 alterou a minha url aqui também e a minha imagem permaneceu a mesma como eu não selecionei nada se tivesse dado algum problema esse campo ia aparecer vazio ok bom, então está funcionando então caso eu não tenha selecionado nenhuma imagem ele vai fazer a atualização dos outros campos normalmente agora se foi selecionada uma imagem esse valor do name da imagem ele vai ser true então perceba que nós criamos um else aqui e quando ele for else ele vai inserir aquele mesmo script que nós inserimos lá no inserir portfólio onde nós fazíamos a inserção com a imagem eu não vou entrar em detalhes nesse código até porque nós já estudamos eles lá na função inserir eu apenas deixei ele no arquivo para vocês mais comentado para vocês entenderem melhor como cada parte funciona até como uma questão para a gente relembrar o que vai mudar apenas nesse script aqui o nosso reader location ele apontava para o inserir portfólio e agora ele vai apontar para o editar portfólio então cada informação de erro que ele receber ele vai mandar essa informação de erro para o editar portfólio e não mais para o inserir portfólio passado todo aquele código que nós já tínhamos visto já tratado todas as exceções ele já inseriu a imagem então caso ele consiga agora inserir a imagem dentro da minha pasta aqui até aqui ele não inseriu nada no banco ele apenas moveu a imagem do computador da pessoa para a pasta do servidor ok? nós vamos fazer uma consulta a fim de selecionar a antiga imagem de destaque para a gente poder excluir ela então por isso que nós tivemos que colocar o select lá em cima então perceba que nós montamos aqui uma consulta do select pegamos no portfólio apenas o img destaque onde o id era igual a variável id que foi passada do formulário então o que ele vai fazer? ele vai retornar para mim esse valor aqui esse valor que é o nome da imagem que está lá no meu diretório perceba aqui 1406387766 se eu voltar aqui no meu diretório de imagens olha lá 1406387766 então é a mesma imagem que está aqui ela foi gravada o nome dela aqui a fim do banco de dados saber como ele vai localizar essa imagem então o que nós fizemos? assim que nós resgatamos esse valor que estava lá nós fizemos a consulta nossa para ver se ele conseguiu encontrar o campo caso for positivo ele vai montar para a gente a nossa matriz igualzinho nós fizemos as outras duas consultas anteriores só que nesse caso quando ele pegar aquele valor do img underline destaque nós vamos jogar esse valor para dentro de uma variável que chama-se excluir underline img e o que nós vamos fazer com essa variável? nós vamos excluir a imagem antiga usando uma função do php que chama-se unlink então perceba unlink e nós colocamos o link da imagem antiga que no caso aqui é ponto ponto barra ponto ponto barra porque eu tenho que retornar duas pastas para ser executado aí ele entra na pasta img e procura a imagem que foi selecionada dentro desse excluir underline img então a partir do momento que o nosso código está aqui ele já inseriu a imagem nova no diretório e já excluiu a imagem antiga do diretório por que nós excluímos a imagem antiga depois? porque se nós fizemos a exclusão primeiro ao momento que a pessoa faz uma atualização e por algum motivo dá um erro na hora de subir a imagem ele já vai ter excluído a imagem anterior então a pessoa já não vai ter mais aquela imagem anterior e vai começar a dar erro no site então para prevenir isso primeiro a gente insere a imagem a imagem sendo inserida corretamente a gente exclui a imagem antiga aí depois que a imagem nova foi colocada e a antiga foi excluída nós fazemos a atualização no banco de que forma agora? incluindo o img underline destaque e a variável nome final da nossa imagem que é aquela variável que nós vimos na aula sobre inserir imagens que era quando a gente renomeia ou não a nossa imagem feito isso ele vai voltar lá para o portfólio também mostrando que as informações todas foram corretamente atualizadas gente é um código um pouco complexo eu peço que vocês peguem ele e vejam as marcações que eu fiz ao longo do código que volte esse vídeo e olhe eles mais vezes para poder entender bacana o que cada parte desse código está fazendo e agora vamos testar para ver se isso realmente está fazendo uma atualização bom, vou clicar aqui nesse item 7 mesmo vou mudar aqui para item 8 e vou selecionar uma imagem aqui da minha base de dados selecionei a imagem vou clicar em atualizar ele voltou para mim inicialmente parece que foi tudo ok vou atualizar aqui o timestamp que ele colocou aqui para mim foi 1406403419 vamos procurar essa imagem 1406403419 ela está aqui e perceba que a outra imagem foi excluída como eu não tinha decorado o número da imagem anterior vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem 7 imagens vamos fazer a troca aqui de novo de uma imagem selecionei atualizei atualizei aqui ele mudou o timestamp ali e olha agora aqui para vocês verem que manteve o mesmo tanto de imagens ele voltou aqui a ter o mesmo tanto de imagens porque ele exclui a imagem antiga e coloca a nova no lugar então gente a função atualizar agora com o atualizar de imagens ele está completo espero que vocês tenham entendido o vídeo se gostou do vídeo curte compartilha nas redes sociais se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima esse curso tem o apoio de avila host hospedagem web linux e windows revenda servidores dedicados e servidores cloud infraestrutura de última geração clique no link da descrição e saiba mais planos a partir de 9,99 ao mês e aí e aí e aí e aí